Olha, Rogério é vizinho de Almir. Eles moram no mesmo terreno em Barueri, na Grande São Paulo. Almir e Rogério tiveram uma discussão enquanto bebiam num bar. E o Almir acabou matando Rogério. A polícia chegou e prendeu o Almir. No momento da prisão, os PMs descobriram que ele era foragido da justiça. Sabe por quê? Porque em dezembro de 2019, o Almir já tinha matado o próprio irmão com a ajuda da esposa. Vamos ver. Desta vez, a vítima foi Rogério Silva Barbosa, de 30 anos, que morava no mesmo terreno que Almir. Rogério foi sepultado na manhã desta quarta-feira, no cemitério em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, tudo começou com uma discussão em um bar. Rogério teria ofendido por telefone a esposa. Almir estava ao lado, ouviu e teria se incomodado com a situação. Após a briga, Rogério retornou para a casa onde morava, que fica no mesmo terreno onde Almir também morava, aqui em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Chegando no local, Almir atacou Rogério. Rogério ainda foi socorrido e levado ao hospital, onde morreu no caminho. Segundo o boletim de ocorrência, Rogério apresentava lesões características de defesa nas mãos e braços. Quando os policiais chegaram no local do crime, encontraram a vítima no chão. Uma testemunha relatou que ainda tentou separar Rogério e Almir, mas não conseguiu. Enquanto Rogério era socorrido ao hospital, Almir foi localizado pela polícia bem aqui nesta rua, distante cerca de 500 metros de onde tudo aconteceu. Almir não disse aos policiais o motivo do crime, apenas relatou que estava tentando escapar das agressões de populares. Almir chegou a ser encaminhado para um pronto atendimento porque os moradores da rua queriam linchá-lo. A faca utilizada no crime foi apreendida. Depois da morte de Rogério, todos os vizinhos em choque foram surpreendidos com a informação de que Almir já havia cometido outro crime. Ele matou o próprio irmão. Tiraram a roupa dele, ele fez uma maravilhadeza terrível. Amarraram, pegaram a camisa dele, vestiu o pescoço dele. A polícia constatou que Almir Moreira Santos estava foragido. Ele teve a prisão preventiva decretada há dois anos. Era procurado pela justiça pelo crime que cometeu em dezembro de 2019. Almir matou o irmão, Alveni Moreira, de 44 anos. A esposa dele na época, Viviane Barbosa dos Santos, também foi presa. Segundo a polícia, por ter participação no crime. O corpo de Alveni foi encontrado enterrado no pátio da casa da família. Eu ponho a mão na cabeça e falo, meu Deus, o que aconteceu que eu não sei. Ninguém sabe. Quem encontrou Alveni enterrado foi o próprio filho dele, sobrinho de Almir. O filho percebeu que no quintal da casa, a terra estava remexida. Ele desceu, ele viu aquele monte de terra lá. Quando ele viu aquele monte de terra, ele falou, vó, isso aqui é meu pai. E já meteu a unha e cavacando quando ele descobriu o rosto dele. Agora, Almir está preso e vai responder por homicídio qualificado.